Está na hora do Café Missioneiro, até as duas da tarde, acompanhe a sua revista Diária do Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Boa tarde, sexta-feira. Quem nos ouvia no FM ouvia um trechinho de uma música do Johnny Winter. Essa última canção agora, ele era um bluesman, um cantor, um guitarrista norte-americano que faleceu em Zurique esta semana, na quarta-feira. Então fica aí a lembrança ao Johnny Winter, o Café Missioneiro de hoje. Com prazer, recebe mais uma vez uma artista que, em cada cidade que ela vai, as pessoas querem transformá-la em local. Tem gente chamando ela de santangelense, o pessoal de Farroupilha diz que ela é de Farroupilha, o pessoal de Porto Alegre diz que ela é de Porto Alegre. E com propriedade, pois ela é realmente porto-alegrense, filha dos santangelenses Tiago e Laura Schadeck. Eu me refiro, perdão, Tiago e Tatiana. Eu me refiro à Laurinha Schadeck, que tem feito muito sucesso com clipes, com apresentações, com canções que ela canta com maestria, embora tenha apenas 11 anos. Pois essa história já foi contada aqui, num programa, que eu diria bastante emotivo até, que a gente fez aqui no ano passado, ainda no velho estúdio da Novos Horizontes, onde dois pais muito orgulhosos com sua filha contaram do prazer que era voltar a Santo Anjo para um show aqui. E este show será reprisado, vamos dizer, amanhã, aqui no Arena Grill. Pois muito boa tarde, que bom que vocês atenderam o meu convite e estão de volta aqui. Sempre assim, eu digo, muito contente de ver, de acompanhar pelo Face, pelas notícias que chegam aí, dessa trajetória, né? Que vocês estão indo com muita calma, com muita tranquilidade e tal. E agora na chegada, a Tatiana já contava aqui no último final de semana, o primeiro grande show, vamos dizer assim, em Farroupilha. Como é que foi isso? Muito boa tarde, um prazer em receber vocês. Boa tarde, Fábio. Agradecemos o convite novamente. Realmente foi para nós uma surpresa. Na Serra Gaúcha, ela não tinha feito nenhuma apresentação ainda. E tinha bastante gente que ouvia e queria, né? Que ela cantasse por lá. E aí tivemos a ideia, então, de produzir todo o show dela. Porque normalmente quando a gente vai aos locais, já está tudo pronto. Ela chega e canta, né? E lá a gente produziu desde o início do show e, para nossa surpresa, foi muito bem aceito. Muito bem aceito. Todo mundo gostou. E a Laurinha também, para ela foi diferente, porque normalmente quando ela vem para fazer os showzinhos dela, ela tem sempre a segurança de ter a letra perto dela e, essa vez, ela não teve nada. Foi tudo novo para ela também. Muito bem. E daí, Laurinha, eu li alguns comentários teus, assim, que eu tive que dar risada. Por exemplo, que tu disse, dias atrás, sabe-se que tu é muito dedicada, muito estudiosa, mas eu li uma entrevista tua, que tu disse que poderia, que gostaria muito de fazer uma brincadeira e colocar um lixo sobre uma porta para que ele caísse na cabeça de algum professor. Que legal essa ideia, Laurinha. Eu acho que muita gente... É a ideia do pai. Ah, a ideia do pai? É uma suspensão por três semanas. Ah, tu ganhou uma suspensão? Não, eu... Ah, ele ganhou e ele te deu a ideia que tu deverias fazer isso também na escola. E farroupilha? Eu ia fazer, só que não tem parceria. Sim. Ah, que beleza. Muito bem. Pois ela tem essa carinha de sapeca e a desenvoltura de um adulto. Os vídeos... existem milhares de visualizações aí no YouTube. E vocês continuam com essa produção, vamos dizer assim. Isso é feito em Caxias, aonde, Thiago, enfim... É, todos os estúdios no qual ela realiza as gravações são em farroupilha mesmo. Lá existem alguns estúdios, então, eventualmente, ela grava, dependendo da agenda do estúdio, em um estúdio ou em outro. Mas é tudo produção local lá. Basicamente, grava a voz, mixa com o som da banda, né? E depois sincroniza tudo com as gravações do próprio iPad. Uhum. Desses... várias coisas eu descobri de ti aí, porque a última vez tu ficaste um pouco mais arredia, um pouco quietinha. Então é a Demi Lovato que é a tua estrela, a tua inspiração? Sim. E além dela, quem mais que tu gosta? Michael Jackson. Ah, sim. Esse é a origem de tudo, né? Pra quem não sabe... então vamos contar essa história. Conta essa história. Como é que começou esse teu interesse pela música, Laurinha? Quando o Michael Jackson morreu, eu tinha seis anos, então... Meus pais eram muito fãs, então tinha muitas entrevistas, notícias, reportagens sobre ele, que relembravam muito ele. Por exemplo, eles botavam as músicas, os clipes, as propagandas, e aí, quando eu começava a ver isso, eu gostava muito. E aí eu comecei a cantar as músicas dele. A primeira que eu aprendi a cantar dele é Hill do Row. Eu lembro que eu era bem pequenininha, aí eu pedi, vai, me ensina. E ele, tá, vamos. Muito bem. Pois, vamos aproveitar... a gente vai pedir, assim, pelas nossas questões técnicas aqui, a gente não vai executar canções inteiras aqui, né? Tu tens condições de cantar um trechinho dessa do Michael Jackson pra nós? E aí, tá, vamos. Se você cuidar muito para o viver, faz um pouco espaço, faz um lugar melhor. Hill do Row, faz um lugar melhor. Para você e para mim e a humanidade. Há pessoas morrendo. Se você... É, ao vivo. Pois, é, ela tá, ela tá um pouco gripada, é isso, né? Resseou. Resseou. Pois, Thiago, vocês estão pensando na carreira dela daqui pra frente? A gente... como é que é isso? A gente faz um... A gente tenta fazer um planejamento e uma projeção também do que... O microfone. A gente tenta fazer uma projeção do que... Deu? Ok. A gente tenta fazer uma projeção... Pega o outro microfone, por favor. Isso. Então, estamos tentando fazer uma projeção em relação ao que pode acontecer na frente. É, obviamente que a gente tá tratando tudo com muito cuidado, tudo no seu tempo, sem forçar ou acelerar nada. Mas a gente pensa e tenta até se preparar pro que pode vir a acontecer. Ela estuda música, além do colégio, do inglês e tal, ela também faz aula de técnica vocal, de piano. Já se preparando. E devagarinho as coisas vão acontecendo, mas tipo, a gente não tenta forçar nada. Tudo que acaba acontecendo, atualmente acaba acontecendo ao natural. E geralmente até por provocação dela. Ou seja, ela faz a... Exponha a necessidade e a gente tenta apoiar sempre na medida do possível. E tá dando certo e aos pouquinhos ela vai se desenvolvendo mais. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida estaremos de volta com o Café Missionante. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizonte. FM. FM. Sem tosse agora, Laura Schadeck, na gravação de Letty B, que integra aí a programação da Novos Horizontes. Está entre as canções que a gente normalmente executa por aqui, sempre para lembrar da Laurinha. O show de amanhã no Arena Grill, ele será composto, Laurinha, por quantas canções? O que que tu pretende apresentar de novo? O que que tu traz aí para os teus fãs missioneiros? É, vai ter 18 músicas. É, acho que tem umas 5, 4 novas. É, o resto a gente adicionou essas novas e tirou algumas que... O que que tem de novo? Novo tem... If I Engaio, Really Don't Care. É, Neolásia tinha, né? Acho que sim. Skyscraper também? Não lembro do Skyscraper. Skyscraper? É, também tem... Qual mais um aí? Tá, tem a Adele, que tu já cantava. Acho que só. Tem a... Miley Cyrus, Bruno Mars, Jason Mars. Já tinha no repertório. Pois, a música, a gente sabe que exige uma certa disciplina, né? Por exemplo, existem pessoas como o nosso querido Matheus Rasta aí, que é só colocar um banquinho, entregar um violão para ele e uma água mineral, que ele gosta muito, e ele toca a noite inteira. Para outros exige-se algo mais, né? Uma... Eu tô brincando, assim, apenas pra descontrair, mas exige-se uma disciplina. Qual é que é a disciplina que, por exemplo, ela que encontrou isso? Como que vocês conseguem organizar isso aí dentro do cotidiano, que a gente sabe que os dois, né? Tem envolvimentos aí profissionais, enfim. Como é que funciona isso? Na verdade, assim, ó. Desde que nós mudamos pra Farropilha, vai fazer quatro anos agora em agosto, eu não trabalhei mais. Então, eu fiquei cuidando deles, porque eles ficaram muito tempo a gente trabalhando fora, em escolinha. E a gente resolveu dar uma atenção maior pra eles. Perfeito. Então, os dois, sempre o Lourenço, tinha atividade também, esse curricular, tem até hoje, faz inglês também. E então, eu fiquei pra cuidar deles. Então, pra ela ficou muito mais fácil, porque eu consigo levar ela pra todos... Ela faz, por exemplo, a aula de piano dela é em Caxias. A aula de canto... Desculpa, piano é em Farropilha, canto é Caxias. É a mesma escola, porém, é em outra unidade. E a gente tá sempre junto, levando a escolha de repertório, isso vem tudo dela. A gente, alguma coisa, a gente, ah, gostaríamos que você cantasse tal coisa. Mas não é bem assim, né? Ela, hoje em dia, escolhe o que ela quer. Ensaios, é rigoroso, ela tem os ensaios dela. Às vezes, não com muita vontade, né, filha? Mas ela tem os dias de ensaio dela. Quando ela assume algum compromisso, é sério, né? Normalmente, ela canta o que ela quer, o dia todo ela canta. Mas, pros shows que ela faz, ela tem os ensaios dela. Eu imagino que devam ter perguntado pra vocês já, por que que ela não foi num programa de talentos. Eu colocaria essa questão, mas acima, juntamente com isso, sabe-se que esses programas de talentos acabam também por rotular o futuro artista ou aquele que busca o seu espaço. A gente sabe que, por exemplo, se o cara se apresentar na Record, ele dificilmente vai aparecer na Globo ou no SBT e vice-versa. Enfim, o que que vocês pensam sobre isso? Na verdade, a gente trata, como o Tiago falou antes, isso com muito cuidado. Nós comentamos da outra vez que estivemos aqui que ela era ginasta. E ela foi convidada pra ficar num grande clube e não tinha como a gente ficar em duas cidades diferentes. E acabou por desistir da ginástica. Então, tudo hoje em dia, com ela, a gente toma uma série de cuidados pra que não faça com que ela se decepcione com alguma coisa e desista. Então, a gente já pensou em alguns programas, mas eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que ela não tá preparada pra, de repente, ouvir um não, sabe? Então, a gente vai cantando, vai levando. O dia que ela estiver realmente preparada, aí sim a gente pensa em inscrever ela em algum concurso. Mas sabendo-se já que não é pra ganhar o concurso. Pra aparecer, pra algum produtor ver, pra levar ela. Tu diria isso, assim, que ela não estaria preparada ainda pra lidar com frustrações, mais ou menos isso? Acredito que sim. É muito nova ainda, né, Fábio? É, isso é interessante chamar a atenção disso, que a gente, em dois momentos dessa semana, a gente tratou dessa questão da frustração do jovem ou da criança, em cima da questão da Copa do Mundo, a expectativa que se criou, tudo, e as crianças, quem tem criança em casa sabe o que aconteceu nessa Copa, assim, né? Por exemplo, como é que foi com ela na Copa? Ela se vestiu de verde e amarelo e se frustrou, ou como é que foi? Ou nem tanto, Laurinha? Como assim? Ah, sim, tu ficou muito triste que o Brasil perdeu ou não? Não, porque eu tô triste muito pela aula e a mãe. Ah, que beleza, é isso aí. Nós vamos a mais um breve intervalo e, em seguida, a gente está de volta com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos horizontes. FM Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Que recebe hoje a família Shadek aqui, com a estrela Laura Shadek. Pois, Laurinha, eu quero te perguntar algumas coisas. Eu vou dar dois nomes de cantoras da hora e eu quero que tu me diga por que tu gosta mais de uma e por que tu gosta menos da outra. A Taylor Swift e a Katy Perry. O que que tu acha dessas duas aí? Hum, espetaculares. As duas? Tu gosta das duas? Sim. Mas se tu quisesse, se tu fosse uma, quem tu escolheria entre uma ou outra? Ai, não sei. É difícil? Acho que é a Katy. Tu escolheria a Katy. Muito bem. Por exemplo, entre... E a Pink, o que que tu acha? A Pink não a nossa, a Pink americana. Ela alcança notas muito, muito altas. É. É... O cabelo dela é legal. Tá. E agora, as britânicas. Por exemplo, a Keisha. O que que você acha da Keisha? Ou Keisha, como alguns chamam. Eu não começo a ouvir num episódio de um programa de TV. Sim. O nome dela. Ela tem um programa no VH1, eu acredito, que conta um pouco da vida dela. Ela é danada, aquela moça. Ela é... Ela recebeu um prêmio na Inglaterra. Se bem que isso aí, parece que faz parte de um marketing, de uma empresa de máquina de lavar roupa. Ela foi considerada a pessoa mais dirty, mais suja do Reino Unido. Mas eu acho que era uma jogada pra vender máquina de lavar roupa lá na Inglaterra. Pois, eu queria que tu cantasse. Tu tem condições de tentar cantar mais um trechinho. Não precisa cantar uma música inteira. Mas uma que tu goste bastante aqui, pra nós. Mas não precisa... Quando tu for atingir a nota aquela, tu para. Tá? E pra não precisar tossir. Tá. Tá. Muito bem. Você tem que arrepiar uma mãe de ouvir isso, hein, Tati? A gente é suspeito pra falar, né? É, mas é a coisa mais linda, né? É, e a gente apoia muito também porque a gente nota que ela gosta. Sim, sim. Ela se esforça e ela quer isso, né? Então, ela tem todo o nosso apoio. Muito bem. Pois, Tiagão, e vocês, por exemplo, como é que tá essa vida lá? Puxando um pouco de um outro assunto. A gente sabe que muitos da geração de vocês foram embora de Santo Anjo. A gente tem aí, eu conheço, no mínimo, assim, de casais, uns 10 casais que eu conheço, de pessoas próximas. E pessoas que foram sozinhas, o Estevam também, muita gente dessa turma aí, que tá nessa faixa de idade de vocês, os 30 e alguns anos aí, que pularam fora. Agora, o que que tu diria, isso foi um período que teve aqui em Santo Anjo, que muita gente abandonou aí nos anos 90. Por que que vocês foram embora daqui? Não, assim, tu não precisa dar a questão específica, mas o que que rolava na cabeça dessa galera que resolveu ir embora? Eu acho que buscar espaço, né, tanto profissional quanto de desenvolvimento pessoal também, né? Eu acho que no período que nós saímos, eu acredito que todo mundo pensa meio parecido, a gente tinha algumas restrições aqui na cidade, né? Até a movimentação do mercado, ele não tinha um aquecimento adequado pra até segurar os jovens e também futuros talentos, né, da região. E isso, acho que foi a principal motivação pra essa, né, debandada. E foi uma debandada mesmo. Foi geral. Hoje a gente tem alguns exemplos, assim, mas esse período aí de vocês aí é impressionante, né? E teve, assim, também um grupo muito grande dessa turma, dá pra se dizer, dessa geração, que praticamente todas as pessoas se conheciam aí, né? Que tinha um ideal catarinense aquele, né? De ir pro... ou vou morar em Floripa, ou em Balneário, ou... E tem uma galera que foi e ficou e está muito bem, né? Alguns voltaram, né? Mas, enfim... Pois, eu quero... A gente vai fazer mais um... Ah, não, não tem mais intervalo agora, né? A gente vai ouvir, vai finalizar o programa ouvindo mais uma canção da Laurinha, que se apresenta amanhã à noite no Arena Grill. Eu agradeço muito a presença de vocês aí. Vocês querem convidar os amigos, enfim, para que estejam presentes no Arena Grill amanhã? Tu queres fazer isso, Laurinha? Ah, não conhece os amigos. Mas o papai e a mamãe tem muitos amigos aqui em Santo Ángel, isso eu sei. Eu convido todos os nossos amigos, conhecidos e fãs da Laurinha também, essa geração mais nova, para que compareçam amanhã, então, no Arena Grill, a partir das 10 horas da noite, para prestigiar ela e ter uma noite muito agradável, com bastante emoção e euforia. Muito bem. Então, mais uma canção da Laurinha e das canções que nós temos aqui no nosso estoque musical. Em seguida, a Vivian Ferraza assume a tarde de Música Boa da Novos Horizontes e quem nos acompanha pela Novos Horizontes TV, fique com os videoclipes mais bem escolhidos da web. Boa tarde e eu volto segunda-feira.